Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 344 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana faremos um tributo a José Aldo Júnior, que acabou de completar 36 anos e anunciou no último fim de semana a sua aposentadoria do MMA no dia em que nasceu o seu segundo filho. José Aldo deixará saudades, ainda dava para fazer mais um pouquinho. Qual é o lugar do José Aldo no ranking dos maiores da história, pelo menos dos brasileiros? E aí a gente vai, vamos debater tudo isso e temos o time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, o rei do Instagram, que teve mais uma história escusa revelada no sexto round essa semana, o seu desmaio no Brave, no nocaute de Hansa de Kimaevi em cima de Kran Aliskerov, né Carrano? Não sei se você gostou de eu ter revelado a história ou ficou chateado. Pô, fala Renato, André, amigo do sexto round. Pô, bicho, eu estava editando o vídeo aqui, recebi o vídeo semana passada, foi quinta-feira, foi de quinta para sexta, né? Ou foi de quarta? Acho foi quarta, quarta. Acho que foi quarta-feira, eu estava editando o vídeo aqui, porra, e me deu uma crise de riso do caralho, né? Eu comecei a rir, 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 rir. Aí a Raíssa estava, a gente estava ali tipo de frente um para o outro assim na mesa, e ela chegou para mim e falou, o que está acontecendo, velho? Aí eu falei, velho, vem cá para você ver isso aqui. E aí a gente ficou rindo, tipo de parar, porque eu tipo cinco minutos rindo, velho, desse negócio. Mais uma, né? Agora... Verdade, foi verdade. Não, presta atenção, Renato. A questão é o seguinte, obviamente é mentira, mas é como o pessoal fala. Eu escolher, todo mundo vai escolher acreditar. Não tem, não importa. Chega um certo ponto em que não importa se é verdade, se é mentira. O público é, como diria o sábio, na verdade isso é daquele filme O Homem Que Matou o Fascino, né? É o The Man Who Shot Liberty Valance, que ele fala, se a verdade não for tão interessante, imprima-se o mito. Então não tem esse problema. Faça-se a mistificação, mais uma vez aí, da história do Carrano no Brave, e depois do episódio da toalha, agora veio o desmaio na Jordânia. Mas peraí, o que chamou mais atenção foi a interpretação fidedigna do Renato. Ah, escola Wolf Maia, né? Escola Wolf Maia, pois. Obrigado. Uma desmunhecada, sim, uma desmunhecada de nota 10, na altíssimo nível, né? Super real, né? É o lado feminino, né, André? Que às vezes precisa aparecer, assim, pra gente entreter o público, né? É justo. Super republicano, André. Um grande abraço pra você também, o nosso galã de Niterói. Como tá a família? Como tá essa semana? Tudo bem, fala aí, galera. Boa de luta, meus amigos. Bom dia pra todos, né? Essa semana tá boa, né? Tô recuperando ainda do fim de semana de muito trabalho. Sexta-feira teve LFA, sábado teve UFC, madrugadas adentro, né? Mas tá tudo certo, tudo jóia. Feliz aqui, família boa, todo mundo saudável. E, cara, esse podcast, pô, muito legal. Muito legal a gente poder discorrer sobre a carreira desse... O que você achou do Song Yadong e do Robocop, né? Criaram terceiros olhos? É, cara, foi o... Do Robocop, né? Parecia até aquele... Quem já viu o filme do Doutor Estranho, né? É o olho de Agamotto, né? Aquele terceiro olho aqui. Rapaz, o negócio... Na hora que entrou aquela ajoelhada, a gente achou que tinha sido no nariz. Ainda bem que não foi, por, sei lá, uns dois centímetros, não foi. O Yadong, corte feiaço também. Essa foi interrompida, né? Acho que a do Robocop teria sido interrompida se ele não tivesse vencido logo no segundo round. E na luta anterior, o Barriot também abriu, né? O Anthony Hernandes, aliás, é uma performance estelar do Hernandes. Abriu também um corte na cabeça do Barriot. Foi a noite da sutura, né, senhores? Noite da sutura. Ô, André, você... Muito me surpreende você fazer a referência de Doutor Estranho, que é coisa de jovem. Quando eu achei que você fosse usar a referência que eu pensei, que era o Jagan, que é o terceiro olho do Riei, do Yuha Kuchou. E o Yuha Kuchou, aliás, era o desenho de onde veio o Toguro, que, porra, é um dos grandes personagens na internet brasileiro hoje. O apelido dele é por causa de um cara desse desenho. E eu achei que era essa a referência que você ia fazer, mas você veio com coisa de jovem aí. Você é um péssimo velho. Já fica aqui só o meu registro. Velho? Péssimo velho. Já puxou o Toguro? Nunca nem ouvi falar disso, cara. É um péssimo de jovem, porra. E eu acabei de lançar um grande Jumbarriô aqui em casa. O que você gostaria de ver a próxima vez que você está indo fora, cara? Você sabe o que eu gostaria de ver? Uma performance grande de chat. Follow-me! É que foda só que money! My caro once money! Porra! Ai, meu Deus do céu. Por que a gente é assim? Bom, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, deixar claro aqui. O José Aldo fez um acordo com o UFC. E qual seria esse acordo? O acordo é me libera do contrato que eu prometo que eu estou aposentado ou não luto mais no MMA. Porque o José Aldo tem 36 anos. Poderia lutar, de repente, até os 40. Então, reforçar Belator, PFL, One Championship, qualquer outro evento de MMA. Mas o José Aldo garantiu que não luta mais MMA, mas pediu a liberação do contrato. Ah, por que ele quer ser liberado do contrato se ele não vai lutar mais MMA? Porque ele quer ficar livre para lutar boxe, para lutar submissão, qualquer outra coisa, sem ter que pedir a permissão do UFC. Vamos lembrar aqui que Jorge Sampierre teve uma oferta para lutar com o Oscar de la Roia no boxe e não pôde porque o Dana White não deixou, porque o Dana White não gosta do Oscar de la Roia. Jorge Sampierre ficou puto da vida, bravo. E aí, mas não tem jeito, né? Ele está preso por contrato. O Aldo não queria estar nessa exata mesma posição. O Dana White não gostava do que ele fosse fazer e embarreirar. Então, por serviços prestados, na camaradagem, no papinho doce, ele conversou antes de chegar à oportunidade. E tudo indica, assim, ah, o José Aldo parou, nunca mais vai competir? Não, pessoal. Tudo indica que já já está anunciada uma luta de boxe para o Aldo, seja com popó no Fight Music Show, seja com outra pessoa, qualquer tipo de desafio. A gente vai ver o Aldo competindo de novo, só não mais no MMA. Só para deixar claro esse ponto, que muita gente estava na dúvida, né? No qual foi esse tipo de acordo. Agora, a primeira pergunta que surge, e eu queria perguntar aí para o Carrano e para o André, é, pô, vai ter um PPVU no Rio de Janeiro, em janeiro, né? Ele tinha mais uma luta no contrato com o FC. Ou seja, ele nem precisava fazer esse acordo. Ele podia ter lutado a luta, ficar livre, valeu, gente, estou aposentado, fazer uma grande pedida do rei do Rio no Rio. Por que não fazer essa despedida? O cara realmente, será que saturou completamente? Nem mais uma, nem uma despedida, nem um Dominicruz, nem um Frank, não quero mais, não me enche um saco. Vocês acham que é o caso ou tem alguma outra coisa? Eu fiquei com essa impressão, Renato. Ele já vinha dizendo, né, algumas vezes... Na verdade, eu até vi uma declaração, na época que começou a surgir essa história de que talvez o Aldo pudesse aposentar, né? A gente já vinha falando bastante disso nas últimas semanas. E muita coisa também sobre a carreira dele e tal. Eu vi uma declaração do Dudu Dantas, que treina, né, amigo do Aldo, e os dois treinam juntos na Nova União e tal. E o Dudu falou alguma coisa, tipo assim, eu torço muito para que o Aldo e o Dedé consigam trazer aquela motivação de volta. E o Aldo dê mais um tiro, porque eu sei, eu treino com ele, eu vejo no dia a dia que ele tem capacidade de chegar. Foi realmente uma fatalidade. Teve só essa derrota para o Merabe e não sei o quê. E isso me deixou pensando muito sobre como talvez esse próprio tiro do Aldo no peso galo já tenha sido meio que no sacrifício, assim, não no sentido físico, mas assim, mental, sabe? Psicológico. Ele já estava... Já estava a hora extra, sabe? Parece isso. O cara já estava indo além daquilo. Se dependesse dele, ele teria já meio que largado mão quando perdeu o cinturão a segunda vez, né? Para o Max Holloway. Ou depois, talvez, na luta do Alexander Volcanoz, que ali naquela época ali, ele já teria meio que largado mão. Parece que conseguiram dar uma injeção de ânimo nele para lutar como peso galo. Ele realmente foi conseguindo os resultados, foi chegando perto e é aquilo, cara. E para você ver, como você falou, não fazia muito sentido. Poderia fazer essa luta tranquilamente. Seria... Cara, o UFC daria uma luta, tipo, homenagem para ele? Fácil, fácil. O que quase ninguém tem com o UFC, inclusive. Ele poderia ter por quê? Era um cara que ia trazer muita venda de ingresso, principalmente, né? No Rio de Janeiro. Ele é um cara que vende bastante ingresso. Meio que se pagaria ali, ficaria elas por elas. Ao contrário, pô, o Anderson não teve essa colher de chá. Lioto não teve colher de chá. Vitor, quase ninguém teve colher de chá do UFC. Ele provavelmente teria. Mas parece que ele já estava tão saturado que ele falou, cara, nem isso. Só quero pegar minhas coisas e ir embora mesmo. Eu tenho uma visão próxima da do Carrano, mas eu quero colocar outros elementos aqui. É sugerir, tá, galera? Eu quero sugerir outros elementos aqui. Bom, a gente tem que pensar o seguinte. O cara acabou de lutar, né? Tem um tempo atrás. Não venceu. Seria a luta que o impulsionaria ao cinturão. Para fazer uma próxima luta no Rio, ele pegaria um veterano. Nada que o levasse novamente a uma nova corrida. Então tem o quesito motivação. Motivacional. Pô, o cara pegar, entrar em camp de novo, corte de peso de novo, para uma luta de aposentadoria, que não levaria... Última do contrato, que não levaria para uma outra disputa de cinturão, eu acho um tanto extenuante e o Waldo não teria tanta motivação assim. Só para poder dizer, ah, vou me aposentar no Rio e tal. Eu acho que isso pode ter pesado. E eu acho que pode ter pesado muito, galera. Que é um elemento pessoal. Isso é de uma... É até uma opinião minha, assim, pelo que eu já passei. O cara acabou de ser pai. Foi pai ontem. Entendeu? Ontem, ontem. Então, de repente, na cabeça do cara, ele já estava assim, pô, eu quero me dedicar a meu filho. Quero ser pai. Eu não quero passar os próximos três meses, ser os primeiros três meses da vida do meu filho, em camp, nessa correria de corte de peso, sabe? A gente lembra que ele tem uma filhinha, um pouco mais velha já, acho que tem uns sete anos, a Joana. Pô, sete anos atrás, cara, não sei se ela tem sete ou oito, alguma coisa assim, pô, o cara estava, meu irmão, altíssimo nível, saindo na porrada 2015, naquela loucura toda. Então, eu acho que isso pesou bastante, tá? Eu acho que isso pesou bastante. É um cara que financeiramente já não precisa, né? Tem todos esses elementos aí somados ao que o Carrano acabou de falar. Pode passar por isso. É só atismo, tá, galera? Eu até conversei com ele, mandei os parabéns, ele falou que está felizão e tudo e tal, mas não entrei nesse assunto, nesse mérito, até porque o cara acabou de fazer pai, não vou encher o saco do cara. É, mas faz sentido, André, porque você lembra que a última atuação dele contra o Merab de Vastleville, beleza, a gente entendeu que foi o mérito do cara de anular e neutralizar o jogo do Aldo, mas a gente sentiu um Aldo também pouco inspirado. Tanto que hoje estamos aqui no podcast, ele está lesionado, você mandou mensagem para ele para saber o que foi e ele respondeu para você que não, o cara me anulou mesmo, não estava no... O Dere Pederneiras falou que ele não estava numa boa noite. Parecia que assim, né, tipo... E olha só, a vitória sobre o Merab, ele botava o Aldo com o tarot shot. Se nessa circunstância o cara não está ir adiante pegando fogo, é porque, né, está na hora de focar em outra coisa. O Dedé deu entrevista ao Combate.com essa semana dizendo que, acho que o rapaz que fez a entrevista, não lembro se foi o Rafael Marinho ou o Barone, perguntaram para o Dedé, qual seria o seu conselho para o Aldo agora? E o Dedé falou, o meu conselho seria ele se aposentar. É, eu acho... Eu sei, eu discordo contigo quando você diz que aquela luta contra o Merab, ele não estava pegando fogo. Cara, ele estava super motivado, cara. Pô, sério, André? Eu achei, tipo assim, em relação à proposição de jogo e senso de urgência, eu achei a do Merab e a do Volcanovs que as piores lutas da carreira do Aldo. É, a do Volcanovs que eu concordo contigo, cara. Foi a pior, assim, foi a pior apresentação dele. Mas contra o Merab, ele... Cara, ele estava focadão. Ele estava focado em disputar o cinturão, bicho. Eu te dou certeza. Eu conversei com ele. Ele estava muito focado. Ele, meu irmão, é o meu tiro. Vou ser campeão. Vou pegar esse cinturão. Só que chegou, cara, é muito detalhe. Chegou dentro do octógono ali, meu irmão. Ele não conseguiu desempenhar isso. É, mas ele... À medida que vai avançando a luta, você vai ficando frustrado também, né? É, travou, né? Não sei lá. De repente, pode ser que o discurso não tenha encontrado com a prática, mas eu não achei... Bom, enfim, essa eu posso estar errado também, né? Mas a grande questão agora é... José Aldo aposentado. André, boxe? Provavelmente boxe, popó, desafio. Uma coisa mais festiva lá para o meio do ano que vem, quando o filhinho já estiver um pouquinho mais, né? Formadinho. Sim, sim, sim. Eu acho que ele vai... Com certeza vai querer competir no boxe, sem sombra de dúvidas, porque sempre teve vontade de ser pugilista, né? O Aldo. E eu tenho certeza que ele vai voltar a competir de kimono. Com certeza vai voltar a competir de kimono. Ele não vai deixar de competir, vocês podem ter certeza, entendeu? Mas acho que boxe e jiu-jitsu, ele vai... Inclusive, eu estou falando isso porque... Eu estou até assistindo aqui, ele foi no podcast do Alexandre, ConnectCast, bateu um papo muito maneiro com o Alexandre, eu estou no meio da entrevista ainda do papo, e ele já falou que, quando aposentasse, ele iria competir de jiu-jitsu. Ele conversou com o Alexandre, tipo, na semana passada, porra. Uma semana antes dele anunciar a aposentadoria. Então, ele falou que vai competir de pano. Isso aí é um fato. O próprio Aldo disse. É, agora tem que ver se ele vai se dividir, né? Porque pano é muito treino, muitas lesões, muita repetição, e boxe é outra coisa completamente diferente, né? Será que o Aldo vai ser um atleta de dois esportes com 36 anos? Eu estou mais pendendo para o lado de achar que ele vai dar um foco grande. Pode realmente competir, assim, com jiu-jitsu, essas coisas, mas eu acho que ele vai dar um foco maior, até porque é o seguinte, a dedicação, o tempo de dedicação permite um pouco mais que ele faça as coisas que ele provavelmente está querendo fazer, né? Que ele tem indicado que ele está mais intencionado a fazer. Tem, pô, não só a família e tudo, que obviamente é a grande prioridade, o filho que acabou de nascer e tal. Dá um pouco mais também de tempo e atenção para a filha que já tem. Então, tudo isso, né? Tentar participar, estar ali, enfim, o tempo todo. Tem, pô, negócios, né, cara? O Aldo é um empresário. Tem negócios com a família, a esposa, ele e a esposa tocam negócios e tal. Isso tudo demanda muito tempo. Acho que o boxe talvez seja mais fácil de casar. E o Aldo vem do... É curioso isso por conta dele ter se notabilizado por outras coisas, mas ele vem do jiu-jitsu, né? Ele é um... Antes de tudo, antes de ser o cara dos low kicks assassinos, ele era um faixa preta de jiu-jitsu. E aí acho que talvez por já ter esse histórico na modalidade e tal, ele vai dar preferência para um desafio novo, algo que ferva um pouquinho mais o sangue, que seja mais fácil conciliar. Meu palpite seria que ele vai se focar um pouco mais nisso. E assim, também não acho que vá, sabe, tentar conquistar o cinturão da WBC. É fazer lutas que façam sentido, que atraiam o público, que mantenham ele em evidência e que possam ser... Até porque tem um caminho aberto aí, né? Hoje em dia, para o pessoal na faixa de 80 quilos, 85 quilos, tem muita luta importante. Mas para a galera que está um pouco mais leve, não tem tanto. Ele pode aparecer como uma alternativa para esse nicho, né? Da galera que é um pouco mais leve. Agora, só complementando aqui, nesse lance dessas novas modalidades para o Aldo, Renato... Submission, né? Não, e será que vai se dedicar a duas modalidades? Bicho, o Júnior, 36 anos, é Master 2, primeiro ano de Master 2, faixa preta. Meu amigo, com o nível dele de competição, no altíssimo, altíssimo, altíssimo nível. Contra os caras da Master 2 lá de 36 anos, o cara que é engenheiro, o cara que é advogado. Ah, mas tem uns Master 2 cascudíssimos, André, pessoal que foi campeão mundial na preta e está mais velho, tem gente. Não, beleza, mas é competição, né, cara? Ele vai treinar para isso, vai se dedicar igualmente, né, cara? E, gente, a qualidade física, o lastro de competição, pô, a gente está falando de um cara que... Pô, bicho... Não, com certeza. A gente viu, por exemplo, o Rafael Lovato. O Rafael Lovato foi campeão do Belator. É um cara que hoje tem 40 anos, se eu não me engano. Ele parou no MMA porque ele teve um cavernoma... Ganhou do Musassi no Belator. Ele parou no MMA porque ele teve um cavernoma, né, um problema cerebral congênito. Ele nasceu com isso, só descobriu agora. E foi no ADCC agora, acho que ele foi quarto lugar da... Ele perdeu para o Meregali, né? Ele foi o quarto lugar da categoria até... Ele é menos de 99 quilos, né? Foi o quarto lugar. Chegou lá, né? É isso que aposentou. O Ed Grappelin do planeta, né, cara? Que a seletiva já é o... Porra, a sua seletiva já é o mundial quase, né? Pois é, o ADCC, o André Galvão, acho que o André Galvão tem 41 anos. Fez a super luta com o Gordon Ryan. Então ele tem tempo e o cenário do submission está super aquecido. José Aldo, Demi Amar, Demi Amar já fez várias lutas aí sem kimono. O José Aldo pode fazer várias também. Eu vi o pessoal perguntando, ah, José Aldo e Jake Paul, Logan Paul. Não, pessoal, a diferença de tamanho e peso é muito grande, né? O menino vai lutar com 90 quilos, né? 86, 90 quilos. Então não é... Não faz sentido pro Aldo esse tipo de... Né? Competição. Não tem a ver, né? São pessoas fisicamente muito diferentes. A grande questão agora, André e Carrano, é o seguinte. O José Aldo se aposentou com 31 vitórias, 17... Engraçado. O cara veio do jiu-jitsu, né? É 31 vitórias, 17 nocautos e uma finalização. 13 decisões, 8 derrotas, 4 por nocaute, 1 finalização e 3 decisões, tá? Ele deu esse tiro aí no peso galo, vinha de 3 vitórias, perdeu pro Merab de Vallesville. Qual é o legado do Aldo? Porque a gente viu a Estrelas do MMA reagindo a essa aposentadoria, e Alexander Volkanovski, que hoje é o número 1 peso por peso, campeão peso pena, disse... É... É... Boa sorte. Uma honra ter lutado com você. É... Boa sorte ao maior peso pena de todos os tempos. Ou seja, o maior concorrente do Aldo ao posto de maior peso pena de todos os tempos diz que o Aldo é o maior peso pena de todos os tempos, porque ele tem mais defesas de cinturão. Esse é o principal legado do Aldo? Ser o maior da história de uma categoria no MMA? Cara, eu acho que sim. Ele ainda é o maior peso. Acho que a gente chegou até a conversar isso um dia, né? Quando a gente estava falando do Volkanovski, eu ainda acho que o Aldo é o maior. Até ia citar, estava listando aqui três grandes momentos da carreira do Aldo. Acho que aquele nocaute no Cub Swanson, a joelhada voadora no WEC em oito segundos é um negócio de louco. Aquilo ali acho que foi o grande... Me chamou muito a atenção sobre o José Aldo. Até então, assim, sabia quem era e tal. Aquilo é o quê? 2009, né? Mas depois ali eu comecei a prestar muita atenção nele. A estreia no UFC contra o Mark Hominick, ele, porra, faz nascer um alien da cabeça do Mark Hominick. Esse evento acabou ficando meio em segundo plano, porque teve aquele chute do Liotto, né? No Randy Couture, que foi a aposentadoria do Couture, que perdeu o dente. Mas essa luta do Aldo foi sinistra demais. E ajoelhada no Chad Mendes no último segundo do primeiro round no Rio de Janeiro. Acho que são momentos que, para mim, pelo menos, resumem um pouco a carreira do Aldo. E, assim, ele como peso galo, obviamente teve muito sucesso, mas o grande legado dele é realmente como peso pena, sabe? Foi o cara que dominou no ECK enquanto esteve lá nas cabeças, chegou como campeão. Isso, por mais que o Volkanovski possa passar ele historicamente como, talvez, o maior peso pena da história, ou até número, né, nos recordes dentro do UFC, nada vai tirar do Aldo uma coisa. Ele é o primeiro campeão peso pena da história do UFC e vai ser para sempre, né? Você não tem como mudar. Ele veio com o título por ter o UFC absorvido o WC. E acho que é isso. Ele é um dos maiores também da história do MMA brasileiro, que não é pouca coisa, né? O Brasil é, obviamente, uma das maiores nações em termos de conquistas do MMA. Mas eu estou com você nessa. Acho que realmente é o peso pena. Até por um outro lado, Renato, se você for parar para pensar. Esquece um pouquinho também o lado do Aldo, mas até o fato dele ter sido o cara que foi derrotado pelo McGregor na luta que, porra, representou. Obviamente, se o McGregor não tivesse ganhado do Aldo e principalmente daquela forma, ele não seria o que ele é hoje, certo? Então, assim, até isso contribui um pouco você pensar que aquela... Para o curso da história do MMA, né? Sim, exatamente. Ele tem um papel fundamental. Claro que ele está na posição que ninguém gostaria de estar, né? Naquela situação ali específica. Mas até isso, ele é parte integrante da história do MMA em termos de curso mesmo, assim, de história. O McGregor virou o McGregor porque o Aldo existia e porque ele antagonizou com o Aldo. Depois, ele fez um milhão de outras coisas. Mas aquele momento ali foi fundamental. Se o McGregor não tivesse lutado com o Aldo, como não lutou... A vitória do McGregor sobre o Chad Mendes não teve um décimo do impacto da vitória sobre o Aldo, né? André, eu queria saber os seus momentos favoritos do Aldo e qual foi o maior legado dele para você. Eu acho que o melhor momento do Aldo foi quando ele... Inclusive, só arrematando o que o Carlano falou, nessa época que ele lutou com o Conor, que ele perdeu para o Conor, ele era... Ele havia conquistado o feito de ser o melhor atleta peso por peso. Ele ganhou o prêmio de melhor lutador do mundo. De brasileiro, peso por peso, foram... Foi só ele e o Anderson Silva na história, até hoje. Então, isso já mostra o tamanho do Zé Aldo, né? A gente pensa... Lutadores brasileiros vem à cabeça. Primeiro é o Anderson e em segundo vem o Zé Aldo Júnior. Pelo menos isso para mim, subjetivamente, pensando rápido, não sei vocês, mas assim, não vejo... Aí depois você vê Minotauro, tudo, Victor, Chugum e tal, mas na minha cabeça são esses dois. André, posso ser o Estraga Festa, Estraga Prazeres? Porque a gente vai entrar no final do podcast, a gente vai dizer se o Aldo foi ou não o maior peso por peso do... É, vou deixar esse argumento para o finalzinho. Desculpa, André, segue aí. Tá, tá, beleza. Mas assim, melhores momentos para mim foi quando... Aquela luta contra o Faber para mim foi uma coisa assim impressionante o que ele fez, ele destruindo as pernas do Uriah Faber. Claramente, naquela oportunidade de 2010, colocaram o Faber ali para acabar com o hype do Aldo, que vinha assassinando, vinha matando todo mundo e ele fez o que fez contra um queridinho do evento que é o Uriah Faber, um cara muito popular, muito conhecido e que lutava muito, mas o Aldo simplesmente obliterou o Faber naquela situação. A chegada dele posteriormente contra o Mark Romney sendo na porrada, estreia do Peso Pena ali, o primeiro campeão Peso Pena, muito marcante também. E eu estou com o Carrano, cara, aquela ajoelhada no Chad Mendes era uma luta que estava um pouco complicada para ele. e ver o que ele fez com o Mendes no finalzinho, aquela ajoelhada, cara. Foi uma coisa de monstro. Eu tive a oportunidade de estar presente e ele vencer daquele jeito e realmente são momentos marcantes e pular aí para a galera, sabe? É um dos que eu mais gostava de... É, assim, eu vi as duas... Eu estava presente nas duas lutas do Aldo com o Chad Mendes, eu estava presente na luta do Aldo com o Zumbi Coreano, Aldo Holloway... McGregor. É, que foi no Rio e a do Aldo McGregor, né? Eu estava lá em Las Vegas, eu vi, eu estava bem próximo, né? Eu, inclusive, perdi dinheiro nessa noite porque eu apostei no Aldo contra o McGregor e foi uma carreira absolutamente memorável. Eu destaco a performance dele nas duas lutas contra o Chad Mendes porque a ajoelhada que ele tirou da cartola, né? Velocidade, o timing é espetacular, mas ele pegou um Chad Mendes, cara, assim, o Mendes estava matando todo mundo, tinha nocauteado o Frank. Edgar estava com um box... Era chamado de Mike Tyson do Peso Pena na época, né? Era um Ratchet All-American, tipo, o pessoal da Team Alpha Male era assustado com o Chad Mendes de tão sinistro que ele era na academia e eles fizeram cinco minutos, se eu não me engano, foi 3x2 ou 4x1 para o Aldo e a performance do Aldo, né? Que ele até botou um direto depois do final do round, né? O Chad Mendes foi rolando para o banquinho, mas, assim, foi um lutasse... Se eu não me engano, o Chad Mendes deu um knockdown nele também, foi, assim, o pico da performance foi exatamente, eu acho, na minha opinião, considerando a qualidade do adversário, foi a segunda luta com o Chad Mendes, mas eu concordo com o argumento do Ariel Hawane no Twitter. Eu acho que o mais impressionante do Aldo, junto com o fato dele ter sido o melhor peso-pena de todos os tempos até agora, é... assim, e outro fato, né? A luta dele com o Volcanoski, que é o número 1 peso por peso hoje, foi uma luta, assim, eu saí puto da cara porque foi aquela luta que estava na cara que o Aldo podia ter vencido. Se o Aldo tivesse, assim, num dia 5% melhor, de repente dormido melhor, mais inspirado, ele teria vencido o Volcanoski, cara, e ele mudou de categoria por isso, e eu fiquei com a mesma impressão com o Duvado que se ele tivesse 5% mais inspirado ou com, sei lá, cara, ele teria vencido duas lutas que marcaram a carreira dele. Ele mudou de peso na primeira e na segunda se aposentou. Ele podia ter vencido. Então, o Aldo é esse patamar de competidor, mas o mais impressionante eu acho que é sofrer aquele trauma contra o Conor McGregor, ser brutalmente nocauteado em 13 segundos pro cara mais chato e insuportável. Sabe aquele cara do seu colégio, da sua faculdade, do seu trabalho que você odeia? Imagina ele te nocauteando em 13 segundos na frente de um bilhão de pessoas. Foi isso que o Aldo vivenciou. Com o cara xingando, zoando, falando da família, falando de tudo, e depois dessa queda monumental, ele vencer Frank Edgar e depois fazer uma outra corrida numa categoria de baixo quando ele sempre odiou bater 66 quilos, ele foi lá, bateu 61, disputou cinturão, chegou perto de disputar o cinturão de novo. Isso é uma fortaleza, uma fortitude mental, né? É muito acima da média, né? Exatamente, a consistência, não deixar a peteca cair. Gente, é muito difícil você não sucumbir à desmotivação, ao porra, perdi pro Magrê, agora não nada mais faz sentido, eu não vou ser campeão de novo, tô ficando mais velho. Aí depois foi nocauteado pelo Max Hollow e tu, às vezes, e ainda voltou e venceu pelo peso pena e depois voltou, venceu pelo peso galo. É de uma... Assim, cara, eu não sei nem te escrever direito porque 99,9% dos lutadores que tivessem passado por esses traumas do Magrê e do Holloway, ele foi nocauteado pelo Holloway no Rio de Janeiro, teriam sucumbido, não teriam voltado, pararam de treinar, treinariam menos, largariam e o Aldo nunca largou, nunca largou, sempre foi extremamente profissional, sempre bateu o peso, sempre chegou. Se faltou um pouco de inspiração ou de, né? Mas, assim, nunca faltou correr atrás, treino, comprometimento, comprometimento. Disciplina e eu sou fã da excelência, né? Nós todos somos fãs da excelência e o Aldo, ele é o pico da excelência de um atleta brasileiro. Olha, ele começou, a primeira luta dele profissional foi em 2004, ele tem quase 20 anos de carreira, sempre no mais alto nível, não foi aquela reta final dele pegando coroa ou dele, porra, entendeu? Em outro evento menor para dar a luta, não, ele foi na reta final vencendo Marlon Vera, Pedro Munhoz, Rob Fonte e, porra, sendo uma luta, assim, foi 2x1 com o Vaz Lishvili que, porra, é 15 anos mais novo, é geral, 6 anos mais novo. E, Renato, olhando para trás, você falou de 2004 e todos esses anos de serviço prestado, o que o Aldo passou no início da carreira do cara não ter dinheiro para comprar um biscoito no mercadinho, o cara ter que trabalhar em cozinha de restaurante só para ter almoço e janta, sabe, cara? Passar perrengue, não ter onde dormir, dormir em academia, cara, é, bicho, é muita força de vontade, cara. É aquele negócio quem quer, quer, né? E o Aldo quis. E pode parecer trivial, ah, eu quero. Pagou o preço, né? E pagou o preço, né? É, pode parecer trivial, né? Deve falar assim, ah, eu quero, eu quero ser rico, eu quero ser o melhor no que eu faço, eu quero ser o número um do mundo. Dizer isso é muito fácil, é muito simples, eu digo, você diz, todo mundo diz, agora quem faz, entendeu? Quem, quem abandona tudo, quem abdica de tudo e quem realmente se, se, né, se compromete de corpo e alma são pouquíssimas pessoas e o José Aldo é uma delas. E agora eu quero saber para a gente terminar, eu quero saber de vocês, onde Aldo está no Olimpo dos lutadores de MMA brasileiros, vamos botar brasileiro aí, que fica uma coisa mais clara da gente definir. Ele é o maior lutador de MMA do Brasil de todos os tempos, é o número dois, é o número três, é top cinco, o que vocês acham? Para mim é o número dois, todo o legado, por ter sido o Anderson Silva feito o que ele fez, e na segunda posição desse Olimpo, para mim, está o José Aldo Júnior, e para mim, ainda é o maior peso-pena da história do esporte. O Alexander Volkanovski tem tudo para chegar, tem tudo para passar, mas o Aldo ainda é o principal, até porque a gente tem que botar os números em pauta. O Aldo teve seis defesas de cinturão no peso-pena, e o Max Holloway acabou de defender pela quarta vez, o Volkanovski, que venceu o Max Holloway na última luta. Então, assim, se o Holloway fizer passar das seis defesas, ultrapassar o Zé Aldo, aí eu digo que o Volkanovski é o maior peso-pena da história até o momento, mas se até esse dia chegar, o Aldo, para mim, vai ser o maior de todos os tempos. Carro, passando a bola para você, o Aldo disse no ConnectCast, na semana passada, que se considera o maior lutador brasileiro de todos os tempos. Você concorda? Cara, eu não concordo, mas eu não tiro a razão dele pensar assim, entendeu? Eu não acho que é um argumento ou um pensamento equivocado, eu não brigaria assim, não é brigar no sentido, mas eu não discutiria e acharia inválido o pensamento dele ou de qualquer pessoa que acredite nisso. Eu acho que é argumento. Para mim, pessoalmente, na minha lista pessoal, eu concordo com o André, ele está no segundo lugar, atrás, eu ainda acho o Anderson o maior, por uma que tem dentro do octógono, fora do octógono, é muita coisa. E eu até entendo também quem queira colocar no segundo lugar, talvez, ou até no primeiro lugar, dependendo, um nome muito histórico que ajudou a construir a imagem do MMA, pessoal que considera muito o Wanderlei Silva por conta do que fez no Pride, tem gente que, pô, valoriza muito o Royce Grace por conta do pioneirismo, etc e tal. Beleza, eu entendo tudo isso. Então, assim, eu diria que indiscutivelmente, de uma forma mais objetiva, o Aldo é top 3 brasileiro de todos os tempos. E, para mim, no internacional, considerando atentas de todas as nacionalidades, ele é indiscutivelmente um dos 10 maiores lutadores de MMA de todos os tempos, talvez até com garantia de top 5 ali, a gente teria de pensar. Para mim, o top 3 é muito claro, é George St. Pierre, Anderson Silva e John Jones, na ordem ali, não pouco importa, mas são os três. E o Aldo vem na segunda prateleira ali, a gente teria de posicionar direitinho para ver onde a gente coloca. Isso, obviamente, não é nenhum interesse aqui, mas eu acho que, claramente, assim, de uma forma objetiva, mesmo que haja divergência, dá para dizer que ele é um top 3 garantido do Brasil e um top 10 garantido internacional, o que convenhamos. Não é pouca coisa nem fodendo, né? É muita coisa. É, eu concordo com o Carrano. Eu acho que ele pode ser, dependendo do ângulo que você olhar, por exemplo, essas listas de top é muito subjetivo, depende do filtro que você aplica. Tem gente que fala, caiu no exame anti-doping e está fora da minha lista. E aí o Anderson não poderia, sim. Pois é, nem o John Jones. Nem o John Jones, né? Nem o John Jones, é. Então, tem gente que, tem muita gente que aplica esse filtro que acha o Jorge Sampiero o maior lutador de todos os tempos. Sim. Não, e tem muita gente que vai falar assim, pô, mas não caiu, mas é porque ele foi bom para não cair, não é porque não usa. Saiu antes, né? É. Saiu antes, né? Ok, mas, enfim, né? É, eu acho que assim, eu acho que dá para com, se eu fosse advogado do Aldo, eu criaria um argumento para botar ele no top 5 de todos os tempos. Eu acho que argumento para isso é argumento para ele não estar também. E eu acho que com certeza ele é top 3 da história do Brasil. Eu botaria ele em segundo lugar, porém, entretanto, todavia, eu concordo que há debate. Porque existe Antônio Rodrigo Nogueira, que foi campeão linear do Pride, campeão interino do UFC. Então, eu acho que há um debate entre Minotauro e Aldo no posto 2. O meu voto é para o Aldo, tá? Só para deixar bem claro. Mas Anderson Silva ainda bota em primeiro lugar, até porque o asterisco que eu ia fazer quando o André estava falando mais cedo é o que eu vou dizer agora. O José Aldo foi lutador número 1 peso por peso, porque o John Jones foi preso. E o Anderson Silva era lutador número 1 peso por peso, com o John Jones livre, né? Então, o Aldo assumiu o posto do John Jones quando ele foi preso. E o Anderson competia com o John Jones também, por ser mais velho, por estar há mais tempo e tal. Foi o número 1 peso por peso. E o Anderson lutou, tipo assim, também lutou em outra categoria e foi bem. E era um cara mais espetacular, assim, digamos. É, o auge do Anderson veio antes do auge do John Jones e do Aldo, né? Sim, sim. É verdade. Tem que fazer essa consideração. Tem que ter essa conta do tempo, né? Se o Aldo tivesse... Desculpa, André. Se o Aldo tivesse vencido o Pioter Rian e virado campeão dos galos, aí, meu camarada, aí talvez seria o Aldo número 1. É, assim. Aí eu também. Eu também. Eu colocaria já, assim, sem sombra de dúvidas, assim, né? Um outro top que eu gosto de fazer, que eu até fiz quando participei do papo lá com o Alexandre, foi, assim, top 5 dos lutadores que eu mais gostei e gosto de ver lutar. O Aldo tá nesses. O meu top, assim, sem muita ordem. É, John Jones, Anderson, Aldo, Demian e Minotauro. Não são os 5 melhores, né? Os 5 maiores, mas os 5 que eu mais me empolgo e me empolgava de assistir. Então, só de pensar, assim, todas essas listas que a gente fizer, o cara figura entre top 3, top 5 ou top 10 que seja, pô, isso mostra que o cara é uma lenda que marcou época e foi o cara, assim, que tinha simpatia, gente, de todo o povo brasileiro na época dele. O Anderson ainda dividia opiniões, né? Por conta do carisma e tal. O Aldo não, cara. Quando o Aldo tava no auge, quando o Aldo era campeão, era aquela narrativa do campeão do povo. O cara teve filme da vida dele, sabe? Vai deixar saudade, cara. Vai deixar saudade o Zé Aldo, né? É isso, pessoal. Então, pra terminar aqui, eu vou ler a mensagem dos nossos membros do canal sobre o Zé Aldo, né? Momentos marcantes e a posição dele aí no ranking de melhor brasileiro. Ó, o Eirão Barreto dizendo que o melhor momento dele foi a vitória do Chad Mendes no Rio e indo pra galera, né? Isso foi marcante. Os, né, os seguranças do UFC desesperados, né, André? É, você acha que com aquela joelhada ele fez um Chad Mendes? Parabéns, André. Pô, que isso, cara? Não. Ó, o Nerd Mequetreff, meu momento favorito foi ele vencendo o Jeremy Stephens depois de tudo que aconteceu com o Conor emocionais. Ele chorou pra caramba, né? Teve esse também. O Gabriel Pitbull estreia do Aldo com o Rominick deixando ele irreconhecível até pra própria mãe. Quem não lembra foi que o Rominick ficou com um galo, né? Gigantesco na testa. O Ali Abduhamid, o que mais me surpreende é o nocaute no WSC com a dupla joelhada voadora em cima do Cub. O Carrano destacou essa também. O Bruno Leschinski, o momento favorito são os esporros do Dedé. Mas ele concorda que o Aldo é o segundo maior brasileiro da história. O Luniza ou a Luniza diz que José Aldo é o maior nome do MMA brasileiro, o legado de um campeão. E pode ter isso, né, André? O filtro que o cara aplica, ó, doping, tô, não aceito. a carisma, não sei o que lá. Ele pode achar o Aldo o maior campeão brasileiro, por que não? Com certeza. Aí tem o espírito de porco, né? Sempre tem, não pode deixar. Leandro Botino, meu momento favorito do Aldo é o nocaute sofrido em 13 segundos pro McGregor. Épico. Ó, olha, 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 olha. Carlos Júnior, confesso que esperava uma repercussão maior da mídia sobre a aposentadoria do Aldo. Pouca gente falando sobre essa lenda que marcou o esporte. Estamos falando aqui, mas foi num domingo, né, e rodada. Mídia preguiçosa, Carlos Júnior. Ó, o Emanuel Polancic. Deve ser polonês, né? Batalho. Me marcou muito o... Ah, ele repete com o André. Adoro rever ele machadando a perna do California Old Man. O Gabriel Pitbull volta aqui, aquele cruzadinho dando salto contra o Frank Edgar no UFC 200. João José Silva. Marcos Ruas mostrou pro mundo o poder de chute nas pernas e o Aldo com os leg kicks é um patamar acima nunca antes visto. É verdade também. Os low kicks do Aldo, né, foram... Mudaram o jogo numa época. O Bruno Coelho lembra que o Marco Dominique saiu com um tumor benigno na cabeça. E o Cleverson diz que com certeza foi o maior... Cleverson Francisco. Foi o maior reinado de terror no peso os penas. O áudio físico, o vigor físico dele era incomparável, mesmo não sendo mais bem preparado tecnicamente. Pô, não era? Matava todo mundo na porrada, sempre o desafiante desse início. Ele era... Era esse áudio... Áudio... Áudio físico com a técnica, né? Anderson Silva é gênio, José Aldo segundo o maior brasileiro com certeza. Aqui, pelo menos, todo mundo tá concordando que é Anderson e Aldo. Aldo é top 3 do Brasil, top 7 do mundo, Vinícius Borges. O Breno Corrêa, Aldo, Anderson e Amanda merecem ser exaltados igualmente. Não tem ninguém maior do que eles no Brasil até agora. Pois é, essa lista que a gente fez do maior lutador brasileiro não inclui a Amanda porque a Amanda não é um lutador brasileiro. Ela é do gênero feminino. Então, é por isso que a gente não botou a Amanda junto. E o Breno conclui aqui, né? O incrível do Aldo é como ele nunca foi afetado pelas derrotas. Sempre foi competitivo até quando perdia. Não foi afetado impossível, né? Ser humano. Mas a forma como ele renasceu, né? Depois daquele momento do McGregor, pra mim, é bizarro. Ó, o Felipe R. Cavalcante. Pra mim, é o melhor brasileiro com certeza. E o maior peso pena do mundo, sem dúvidas. Ó, no filtro dele dá Aldo. Thierry Blondot. Aldo consagrou o Conor. É, tem gente que é irritado com o Aldo até agora, André. Pois é. Cara, não só o Conor, tá? Ele consagrou o Conor e posteriormente ele mudou o patamar do próprio Volkanovski, né? É, verdade. O Davi Santana, o nosso principal patrocinador, Carrano, acho que dá pra fazer mais uma e botar uma merreca no bolso no Brasil. A aposentadoria aqui seria mais emocionante. Mas é aquele negócio, né? Se o cara não tá afim, não tá com cabeça pra ganhar uma bolsa a mais, não sei se ele precisa, né? Enfim. Mas eu tô com um objetivo. É ser campeão novamente. É vencer. Esse merda. E pode ter certeza que a próxima vez que eu pegar ele aqui, ele vai ter a sorte que ele teve na última. Vamos embalar o podcast aqui, meu querido Carrano. Um grande abraço pra você e quero saber, claro, se temos o abraço da cobrinha. Temos, sim. Abraço da cobrinha, Renato. Vai para a Aspen Led. Ela que, pô, que luta cancelada com a Sarah McMahon porque ela não bateu o peso. De novo, né? Acho, se não me engano, a terceira vez que uma luta dela é cancelada porque ela não bate o peso. Já é, se não me engano, a quinta vez que ela não bate o peso. Pô, tá de sacanagem, né? E, assim, ela já não bateu o peso. Ela vai bater o recorde, acho que. Ela já não bateu o peso em três ou duas categorias diferentes, não sei. Tem que ver alguma coisa. Algo errado não está certo. Se tá querendo destruir as próprias pretensões aí, tá fazendo a coisa certa, mas se não quer, tá fazendo muito errado as coisas, né? Tinha menina promissora, todo mundo sempre falava muito do potencial dela, mas desse jeito, com essa irresponsabilidade aí na balança, não adianta nada treinar pra lutar e chegar na hora não bater o peso. Vamos abrir o olho aí, Aspen Led. André, um grande abraço a você, pra você. Quero saber também se temos os seus quadros aí, o abraço do Pachequinho e do membro. Pô, não tem como não deixar de ter o abraço do Pachequinho. Pô, o fim de semana bombou pros atletas do Brasil, né? Primeiro, pô, a Jaqueline Amorim manteve o cinturão no peso palha do LFA. Teve o Nicolas Mota, o Queijinho. Teve o Gregory Robocop. Pô, teve... Mas quem é que teve? Teve o Rodrigo Nascimento, o Zé Colmeia, né? Então, teve muita gente pra gente dar aí o abraço do Pachequinho, mas vai aqui, a medalha vai pro Gregory Rodrigues, pelo que ele fez, né, cara? Tomou-lhe aquela joelhada no início, do cara duríssimo, tido em Gioquane, revira a volta. Assim, galera, vou até falar uma coisa pra vocês aqui, né? Em off, das últimas lutas que narrei, essa, assim, pelo que eu me lembro, essa foi a que eu mais gostei de ter narrado, cara. Foi a vitória que eu mais gostei de ter narrado nos últimos tempos, do jeito que foi, como foi. Pô, tá de parabéns aí, o Gregory, mais um do Peso Médio, né, cara? Que chega nessa divisão do Brasil, o Peso Médio tá muito bem servido, Gregory Poatan, Sergipano, Borrachinha, Blindado, Caio Borralho, então, porra, a galera dá pesada em ação. Então, um abraço do Pachequinho hoje foi longo. Teve uma galera no ADCC também, né? O Baby Shark, o Yuri Simões, que fizeram bonito, foram campeões aí pelo Brasil. Então, o fim de semana foi muito bacana, né? Foi muito bom de ver. E um abraço pra nossa audiência, pro membro. Vai pro Flávio, rapaz, faixa preta, professor de jiu-jitsu da GF Team, lá de Abu Dhabi, tirou férias aqui no Brasil um tempo atrás, visitou a nossa academia, pô, deu vários toques pra gente, pra mim, pro meu sobrinho, Peder, pro Anderson Santana, parceiro lá da academia, pô, treinamos juntos e tal. Aí ele falou pra mim assim, pô, cara, te conheço de algum lugar, cara, tu é da ilha do governador e tal. Eu falei, não, cara, sou daqui de Itarói, sempre fui. Pô, parece que eu te conheço. Aí o Peder, pô, o cara é do canal Combate e tudo, ele, não, eu não vejo o Combate lá, cara, sei lá, te conheço de algum lugar e tudo e tal. E aí, o que que aconteceu? O cara voltou pra Abu Dhabi, né, mestrão, Flávio, bom pra cacete, né, cara? Voltou pra Abu Dhabi, aí eu tirei uma foto do Peder que encontrei no Detran semana passada, o Peder botou no perfil dele, eu botei no meu, e aí o Flávio mandou uma mensagem pro Peder e falou, porra, cara, sabia que eu conhecia ele de algum lugar, o Galã de Niterói, pô, ouço o sexto round toda semana, e a voz do cara, o cara te conhece do sexto round, não do Combate, que delícia. Sinistro, né, pela voz, cara. Aí foi isso, então fica um abraço aqui pro mestre Flávio, pô, sabe muito. Um abraço, galera, tamo junto, final de semana que vem não tem luta, hein? Tem luta. Ela vai botar pra trabalhar dobrado. É, vou te botar pra trabalhar, eu que vou trabalhar, né, provavelmente, né, é isso, é, aqui é o cachorro, o poste mijando o cachorro. Mas beleza, pessoal, vocês podem escutar também no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, e voltamos semana que vem.